É mais fácil você passar do fracasso para o sucesso do que das desculpas para o sucesso. Fala líder, seja bem-vindo, aqui é Júnior Souza com mais uma sacada de liderança. E a sacada de hoje, ela tem uma importância muito grande, até porque esse é um princípio que eu acredito cegamente que é importante para um líder 360. Não se atenha às desculpas. Quanto mais alto é o nível do seu jogo, você tem menos possibilidades de erro. Você tem que estar sempre pronto e preparado para ter máxima possibilidade de assertividade. Você precisa ter clareza, precisa ter entendimento de todas as coisas. Assuma de uma vez por todas que você tem falhas. Quais são os seus pontos frágeis? Quais são os seus pontos de melhoria? Como é que faz isso? É simples. Pega um análise SWOT. Eu já fiz uns vídeos para trás sobre análise SWOT. Pegue aquilo que você é forte, as oportunidades externas que você tem. Do outro lado, veja suas weakness, suas fraquezas. Assuma logo de uma vez por todas as suas fraquezas. Reconheça os seus pontos frágeis, os seus pontos cegos. E logo em seguida, ao ver os seus pontos frágeis, você vai ver que, se você não cuidar deles, você vai ter ameaças externas sérias. Ser mandado embora da empresa que você está, você deixar de gerenciar sua equipe. Se você tem um pequeno negócio, uma pequena empresa, uma empresa familiar, esse negócio começar a cair. Preste atenção e assuma de uma vez por todas. É mais fácil você assumir o seu ponto de melhoria, a sua fraqueza. E entrar em ação e alcançar o sucesso de faturamento, de organização, de desenvolvimento, de projeto, do que você se ater às desculpas. Ah, porque eu não aprendi, eu não fui em tempo hábil para a faculdade, eu não tive oportunidade de um MBA, eu não tive oportunidade de fazer um curso de coaching, eu não tive oportunidade de ter um coach, eu não tive... Enfim, para de reclamar, assume que você precisa, líderes 360, eles estão atentos que o jogo, quando sobe de nível, diminui a margem de erro. E tem mais um detalhe, raras vão ser as vezes que as pessoas vão aceitar as suas justificativas. Pare de se questionar por que não está dando certo e responda o que eu faço para que eu possa ter uma liderança 360 efetiva. E você vai ter respostas muito mais projetadas para o futuro e voltada para a ação. Assuma as suas responsabilidades sobre os seus pontos de melhoria e vá para cima dessa liderança. E eu quero encerrar com uma frase do Steve Brown, presidente da Fortune Group. Essencialmente, há duas ações na vida, desempenho e desculpas. Escolha a sua. E eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais. E no vídeo de amanhã, cara, tem um negócio muito louco. Líderes 360 fazem mais do que eu esperado. Será?